Vocês estão curtindo o terror de espírito sessão? Tem cinco piranhas juntas rodando em Vila Velha Elas rodam atrás dos que só pra tomar pirocar Toma, 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 toma pirocar Então não para na frente, ficado com a toa Que os amigo tá preparado Para na frente, ficado com a toa O R que tá preparado Vai, vai no meu pau de quatro Vai, vai no meu pau de quatro Só gostosa do caralho Vai, vai no meu pau de quatro Vai, vai no meu pau de quatro Só piquezinho de Vila Velha Os bandido tão preparado Vai, vai no meu pau de quatro Vai, vai no meu pau de quatro Vai, vai no meu pau de quatro Só gostosa do caralho Vai, vai no meu pau de quatro Tem cinco piranhas juntas rodando em Vila Velha Tem cinco piranhas juntas rodando em Vila Velha Elas rodam atrás dos que só pra tomar pirocar Toma, 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 toma pirocar Então para na frente, ficado com a toa Que os amigo tá preparado Para na frente, ficado com a toa O R que tá preparado Vai, vai no meu pau de quatro Sua gostosa do caralho Vai, vai no meu pau de quatro Só piquezinho de Vila Velha Os bandido tá preparado Vai, vai no meu pau de quatro Vai, vai no meu pau de quatro Sua gostosa do caralho Tem mulher pra Vila Velha Vukivu Vukivu